MÚSICA Sim, ainda não viu a lindeza que ele sofre. Passarinho tão bonito, nunca vi. Passarinhos de gaiola são todos tristes. Eu sou tão prisioneira quanto esse sofrimento que você alimenta todos os dias. Sinhá não é prisioneira. Doutor Mota mesmo disse que o dia que a Sinhá quiser, anda por aí tudo. Tem tanta coisa bonita pra ver em Paracatu. Sinhá não gosta de planta? Gosto. Lá na minha terra, em Araxá. Porque foi lá que eu me criei. Lá todas as manhãs eu ia tomar banho na minha fonte. É uma fonte de água limpa, melhor que todas as águas dos rios. E todas as manhãs, Antônio se escondia entre as folhagens pra me ver. Eu fazia o que não sabia, mas era verdade. Eu sabia sim e deixava ele ficar lá me olhando. E era tão bom. A Raco. O Antônio. A Sinhá não pode continuar desse jeito o dia inteiro. Se abrisse os olhos ia ver a riqueza que tá nesse quarto. Você foi instruída pra me convencer, mas se continuar eu não converso mais. Não, não. Eu gosto da Sinhá. Só que quero que a Sinhá alegre, feliz. A Sinhá é bonita demais pra ficar nessa tristeza. Vida a gente só tem uma. E em cada um um destino pra se cumprir. Sinhá não pode fugir do seu. E qual você acha que vai ser meu destino, Severina? Se for o doutor Mota, diga a ele que se ele entrar, eu sou capaz de bater com a minha cabeça na parede até morrer. É dona Emereciana, mulher de seu Juca. Ela veio conhecer a Sinhá. Deixe-nos a sói, Severina. A senhora quer se afastar? Eu não sou uma peça pra ficar sendo olhada assim. Ah, desculpe. Eu estava contemplando a sua beleza. Dizem que o que você tem de mais bonito são os olhos, que continuam insistindo em manter fechados. Vixe-me santíssima. Quanta coisa linda. Ah, o doutor Mota deve ter mesmo perdido a cabeça pela senhora. Não. Quanta generosidade. Generosidade? Esse homem mandou matar o meu avô. A senhora acha isso generoso? Ele não mandou matar o seu avô. Foi um acidente. O doutor Mota gosta muito da senhora. A senhora deve perdoá-lo. O doutor Mota gosta muito do seu avô. 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 Tchau, tchau.